Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo aqui no meu canal no YouTube, Roberto Rodrigues, Reflexo Terapeuta Podal. E hoje vamos trazer para vocês aqui novidades. O meu curso está em lançamento e também vou trazer para vocês aqui, vou colocar aqui do ladinho o resultado de uma terapia que eu estou trabalhando com uma das minhas clientes, né? E olha só o resultado, dá uma olhadinha aqui. Eu vou contar esse resultado todinho para vocês aqui, obviamente vocês não estão vendo o nome da cliente, né? Porque eu tampei o nome da cliente, vou preservar o nome da minha cliente, né? Então vou contar para vocês aqui como que foi esse tratamento, como está sendo, né? Então essa cliente minha, ela traz dores. Há mais de 20 anos ela sofre com dores, embora vocês estão vendo aqui que ela está diagnosticada há 10 anos com fibromialgia, né? Ela teve um diagnóstico fechado há 10 anos, mas ela já vinha sofrendo de dores há 20 anos atrás, né? Então na verdade ela está com dores há 20 anos, depois procurou, 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 fechou o diagnóstico fibromialgia. Então há 10 anos tem um diagnóstico fechado da fibromialgia. E aí conhecendo a gente aqui no nosso parceiro apêutico, entrou em contato, fez o agendamento, semana passada no sábado ela esteve aqui, fez o primeiro atendimento e como vocês podem olhar aqui do lado, ela já teve nesse primeiro atendimento, na semana passada, melhora de 80%, 80% na dor, melhora de 80%, só fazendo reflexoterapia, só fazendo a massagem nos pés, né? É a massagem nos pés, uma indução que a gente vai passando, trabalhando os pontos físicos, comecei já de leve, de leve, de leve, trabalhar algum pontinho emocional na primeira sessão, muito de leve, tanto que vocês observam aqui. Na primeira sessão ela melhorou 80% na parte das dores físicas e melhorou 70% na parte das dores emocionais, embora na primeira sessão eu não avanço na parte emocional. Por quê? Fica a dica para você, reflexo terapeuta. Primeira sessão você tem que focar naquilo que o cliente lhe trouxe. Ah, mas Roberto, fibromialgia dói o corpo inteiro. Sim, fibromialgia dói o corpo inteiro, mas no dia que o cliente está na sua frente, naquele momento ele vai ter uma queixa principal. Ah, hoje está me doendo mais a cabeça, Roberto. Ah, hoje está me doendo mais a coluna. Ah, hoje está me doendo mais o ombro. Então no dia do atendimento você foca naquela dor mais específica que o cliente lhe trouxe. Porque você atuando nessa dor mais específica, o seu cliente vai ficar mais com você. Ele vai, opa, não é que dá certo? Poxa, dá certo, como que eu não soube disso antes? Então aí o cliente começa, opa, eu vou voltar, eu vou voltar, vou dar sequência no tratamento que eu, se ele já melhorou na dor do meu ombro, por exemplo, na primeira sessão, se eu continuar vindo, eu vou ter um resultado super maior. Então é essa a dica. Então, primeira sessão, 80% nas dores físicas e 70% nas dores emocionais. Na segunda sessão que foi hoje que eu estou gravando, hoje dia 6 de junho de 2020, segunda sessão, apenas duas sessões. Olhem só o resultado, olhem só o resultado. A dor dela melhorou em, deixa os pezinhos aqui do lado, melhorou em 100% a nível da dor dela. Então a pessoa que tinha dores há 20 anos, há 20 anos com dores, há 10 anos foi diagnosticada. Na segunda sessão comigo tem 100% do alívio da dor de fibromialgia, então você está de frente comigo, Roberto, que eu sou especialista em fibromialgia. Eu sei como atender, eu sei como cuidar, eu sei como massagear os pés, como conduzir a terapia do meu cliente, da minha cliente para o alívio das dores da fibromialgia. Aproveitando esse momento, eu transfiro esse conhecimento para as pessoas que querem aprender. Então se você que está assistindo aí quer aprender fazer isso que eu faço, levar o alívio da dor para as pessoas que sofrem com fibromialgia, aqui na descrição desse vídeo tem os links para você clicar e fazer os meus cursos. No primeiro link tem o link para você fazer o curso das dores físicas, porque os meus cursos estão divididos em dois módulos, cada módulo tem sua carga horária, cada módulo tem a sua apostila, cada módulo tem o seu certificado. Então o primeiro módulo é o módulo das dores físicas, vou colocar aqui do ladinho aqui o card da apostila das dores físicas. E também o meu curso tem o módulo avançado das dores emocionais e é justamente nesse módulo avançado em que você vai aprender a trabalhar com a fibromialgia, a trabalhar mais a fundo os pontos dos pés, mais a fundo os pontos emocionais para ter esse resultado que eu tenho. Então aquilo que eu sei fazer, eu quero que você aprenda a fazer também. Eu quero que você leve o alívio da dor para as pessoas da sua região. Você que mora em qualquer região do país, eu tenho alunos esparramados pelo Brasil inteiro, até alunos brasileiros que moram fora do país, tem vários alunos também pela facilidade da internet, porque o meu curso é online. E para as pessoas que depois quiserem, a gente monta um grupo e faz um curso presencial, que aí é uma outra fase para aquelas pessoas que quiserem. Mas para fazer o curso presencial presencial, é necessário fazer um curso online. Porque no curso online você vai ter tudo, 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 tudo. De modo que o curso presencial é uma imersão, é algo mais aprofundado, mais específico. Se você chega aqui cru, vamos dizer assim, sem muito conhecimento da minha metodologia, no dia do curso presencial eu não consigo avançar tanto. E eu quero avançar muito, eu quero que você aprenda muito. Então para você aprender bastante, aprender tudo aquilo que eu sei e mais algumas coisas, você precisa primeiro fazer o curso online, porque nele tem todo o envasamento, está tudo mastigadinho, tudo fácil, 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 fácil. E depois você vem e faz um curso presencial. Então é isso aí, vou colocar aqui de novo o card do relatório meu do atendimento, tá? As questões que a cliente trouxe, que era a fibromialgia. Primeira sessão melhorou 80% a dor física e 70% a dor emocional. Segunda sessão melhorou 100% a dor física. Sabe o que é isso? Quem sofre com fibromialgia sabe o que eu estou falando. Viver sem dor é tudo que a pessoa quer. Então você que sofre com fibromialgia, você pode aprender no curso, fazer automassagem. Porque o meu curso, o linguajar do meu curso, para vocês que vão fazer o curso, vocês vão ver que eu uso um linguajar muito voltado para quem sofre, tá? Ensinando a fazer automassagem. E nessa de ensinar a fazer automassagem, você aprende como massagiar o pé das pessoas. Então você pode aprender para você, para você se aliviar das dores da fibromialgia. E também, como o curso tem certificado, se você fala, pô, eu vou trabalhar, vou atuar como reflexo terapeuta, né? O professor Roberto faz e dá certo, eu fiz em mim, deu certo, eu fiz num parente meu próximo, ele gostou, deu certo, pô, eu vou montar um negócio para mim. É essa a ideia. Você ter o seu negócio próprio, ganhar seu dinheiro legal, ajudar as pessoas, né? Tem alunos aí, né? Eu não vou dizer quem é a minha reflexo terapeuta, né? Que é a minha aluna, que ela fez o curso, ela mora bem longe daqui de Sorocaba e que ela hoje está faturando, ó, hoje ela fatura na base de seis mil reais por mês, né? Então, se você quer ser um reflexo terapeuta, faturar dali e para cima, né? Vem fazer meu curso, porque o meu curso, além de toda essa metodologia que eu passo para vocês, ensinando como faz as massagens, você tem todo o meu suporte ao aluno, porque você, meu aluno, vai participar de um grupo no WhatsApp, né? Onde, em que, né? Toda semana, ou melhor, todos os dias, então você que participa do meu curso aqui, você vai participar do grupo no WhatsApp, no grupo de estudos, e esse grupo só tem alunos, tá? Então você faz as perguntas lá, eu respondo lá e muitas das perguntas que você, aluno, me traz são aulas, elas se tornam aulas, porque aí eu vou explicar a sua pergunta dando aula, eu trago você aqui para o mapa, ensino os pontos, ensino a pegar no pé, né? É muito legal. Então, vem para cá, quer resultado de 100%, quer ser um especialista em fibromialgia, faça o meu curso. Você vai aliviar a dor das pessoas, tem clientes aí de anos, de anos, que já se livraram da fibromialgia, sabem como lidar quando a coisa começa a querer pegar, e não precisam praticamente mais do Roberto, né? Porque a gente fez a massagem, dei algumas dicas, então quando a dor começa a querer voltar, ela sabe o que fazer, às vezes, né? Cada 3, 4 meses aparece uma cliente dando uma... fazendo mais algumas sessões, mas depois, ó, já era. Livre da fibromialgia. Então vem para cá, eu sou especialista em fibromialgia e quero que você também seja. Bons estudos, sucesso a todos, estamos em lançamento. Estamos em lançamento com 40% de desconto. Então, lembrando para vocês aí que estão chegando, o meu curso está em fase de lançamento. Hoje é sábado, o nosso lançamento vai até segunda-feira. Então você tem hoje sábado, domingo e segunda-feira. Depois de segunda-feira, acabou. Acabou, acabou. Então é 40% de desconto. Então, faça meu curso, tem um cupom de desconto. Quando você clicar para fazer o curso, vou colocar aqui na descrição também o seu cupom de desconto, tá? Estão lembrando, já estava esquecendo, já dá esse detalhe. Aqui na descrição vai ter o link do curso. Para o desconto de 40% surgir, você precisa colocar o cupom, tá? Colocar o cupom, vou deixar lá, digitar exatamente o cupom de desconto. Esse cupom de desconto vai valer até segunda-feira, dia 8 de junho. Dia 9 de junho para frente, esse cupom, ele está inativo. Você vai colocar lá e ele não vai surtir efeito. Porque está programado, então desconto de 40%. Esse desconto começou ontem, permanece hoje, domingo e segunda-feira. Super desconto, 40% nos meus cursos de reflexologia e reflexoterapia odal. Venha aprender como livrar as dores da fibromialgia. Eu sou especialista e quero que você também seja. Grande abraço. Nos vemos no curso. Até mais. Tchau, tchau.